Um relatório feito pelos administradores judiciais da Americanas mostra que os bancos sabiam das operações que levaram a fraude fiscal e ao rombo nas contas da empresa. O documento também aponta que as auditorias das contas da varejista não foram informadas dessa prática. O relatório de 461 páginas mostra que os bancos sabiam da prática conhecida como risco sacado. Uma antecipação de valores que a Americanas tinha a receber dos clientes e que foi lançada de forma errada nos balanços da varejista. As instituições financeiras seriam cúmplices da empresa e teriam, inclusive, omitido essa transação dos auditores externos. Em setembro do ano passado, há um registro de que os bancos teriam notificado o Banco Central sobre a existência de valores no valor aproximado de R$ 17 bilhões. De acordo com a Americanas, elas eram justamente o risco sacado. Até então, essas instituições alegavam que não sabiam desse tipo de operação. Ainda de acordo com o documento, em 2016, alguns bancos admitiram para a KPMG, auditora da Americanas à época, que mantinham esse tipo de operação de crédito com a varejista. Depois, eles negaram a prática. A omissão do banco em fornecer essas informações gerou relatórios falsos. Várias pessoas ganharam dinheiro com essas informações falsas, com o aumento de valores das ações das americanas, num valor superior ao valor patrimonial, de fato, que ela tem. O relatório ainda diz que as operações de risco sacado só foram comunicadas à PwC, auditora da Americanas, nos últimos anos, no dia 9 de janeiro de 2023. Desde que o rombo foi identificado, os bancos, que são os maiores credores da Americanas, conseguiram na justiça o direito, por exemplo, de bloquear valores da varejista. Com a constatação de que eles sabiam das operações que levaram à fraude fiscal, a tendência é que o judiciário seja mais rigoroso a partir de agora. Os bancos citados no relatório enviaram notas em que negam que sabiam dessas operações.